It's time! Atualidades Esportivas Trocação Pura Bora lá então, qual é a proposta do dia, o tema do dia, faltando 24 para 6 em externo. Quem você escalaria no lugar de Edenilson? Três opções, Maurício, Caio Vidal ou Bosquilha? Pronto, vamos lá. Vai dar debate, te sacrifica aí, Matheus. É, Matheus, vai, quem é que substitui o Edenilson? Cara. Não, eu acho que tem que ser o Maurício mesmo, eu acho que o Maurício é o melhor para essa função. O meu nome é Bosquilha, o Inter está jogando o Bosquilha no lixo. Aliás, Bosquilha está insatisfeito com a Guirre, 2022 está aí e a Arena é na Zona Norte. Faltou uma opção nessa enquete aí, nenhum dos três. Tá, mas aí vamos botar, vamos jogar com 10? Bom, joga com 10, é porque ninguém pode substituir esses três aí, ninguém substitui Edenilson. Essa é a resposta do Paulinho. Eu esperava muito, eu esperava muito de Bosquilha, que eu me lembro do Bosquilha lá nos tempos de São Paulo e tudo mais, jogador rápido, batedor de falta, bom arremate fora da área. Nada disso aconteceu com o Bosquilha no Internacional. Maurício, pobre para mim tecnicamente e o Caio Vidal não vou nem falar, né? Jogador atacante, que não sabe chutar uma bola em gol, não pode ser jogador de futebol. Aliás, 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 para mim Caio Vidal não poderia estar jogando, atuando no Internacional. Considera que Bruno José, atenção, faz loucura, Bruno José que hoje está no Cruzeiro é melhor que Caio Vidal. Olha, eu concordo com o Paulinho e é por isso que o Edenilson hoje está entre os 30 melhores do mundo concorrendo na Bola de Ouro, né? Pelo cenário que ele desejou, o Edenilson está entre os 30. Eu estou deixando esse debate para os donos da rádio, tá? Porque eu vou provar para vocês que nós temos vários jogadores que atuam no futebol brasileiro que são melhores que 20% dessa lista aí. Não, 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 não obriga a gente a não aparecer no Donos da Bola Rádio, Ribeiro. Se tu for colocar isso em pauta, tu vai fazer sozinho o programa, a gente não vai aparecer. Eu vejo argumentos, cara, as minhas teses são argumentadas. Eu vou embora, o Matheus Davila vai embora também, né, Matheus? E o Diogo Rosa já disse aqui que vai embora, vai ser um motim. Se eu ouvi o Diogo dizer isso, coloca o microfone na boca do Diogo. Vai embora, Diogo? Não, com esse tipo de debate, ah, eu quero o Bruno Henrique na seleção brasileira. Ah, não, pelo amor de Deus. Diogo imitou o filho do Ataliba, só para ficar claro. O Bruno Henrique só é hoje o melhor jogador que atua no futebol brasileiro. Só isso. Eu estou com o Ribeiro aí, né? É, o Edenilson joga fôlei. O Henrique é na seleção. Não, não, pare um pouquinho. O debate é Edenilson, o Bruno Henrique? Não, não. Não, o Everton Ribeiro sentiu uma dor. O debate é... Os dois podem estar na seleção. Não, o debate é outro. É outro, a proposta é outra. Isso, isso. Boa, Sérgio. Quem deve entrar no... Quem você quer no lugar de Edenilson? O debate deveria ser, porque Bosquilha não é escolhido. Mas eu vou votar no Bosquilha. Eu aceitaria o Bosquilha, tá? Eu estou me convencendo um pouco de que o Bosquilha talvez pudesse jogar ali. Mas eu ainda prefiro o Maurício. Eu acho que o Maurício tem arrancada pelo lado direito. Ele bate de fora da área. Ele é um cara que pode dar uma construção de jogadas pelo lado direito, como o Edenilson dá. Eu acho que aquilo que o Edenilson apresenta, entrega para o Inter, o cara que mais pode fazer parecido é o Maurício. É que eu acho que vocês estão esquecendo uma coisa que é fundamental para fazer essa escolha. Com certeza, a gente é esquecido. Não, não é. Não é isso. Talvez desatento. É que nós somos. Desatento. Eu tenho problema de memória recente. Depende muito do tipo de jogo que você avizinha. É contra a Chape, Ribeiro? É, é contra... Sim. E o que o Inter vai ter que fazer contra a Chape? Criar. Construir. Exatamente. E foi isso. Propor. O Inter vai propor o jogo, que é uma coisa que o time não faz muito bem. A gente sabe disso. Então, nesse quesito, o Maurício é melhor. Quem é o rompedor de linhas para esse jogo? Eu acho que o Maurício é mais rompedor de linhas. Eu acho que não é construtor e nem rompedor de linhas. Eu não sei o que o Maurício é. O Bosquilha é um motorzinho. Não, agora quem não é construtor, eu estou vendo que é o Paulinho, que ele só destruiu no debate até agora. Já que eu sou obrigado a votar, eu queria votar na quarta alternativa que não tem. Nenhum dos três. Já que eu tenho que votar no dos três, voto no menos pior, Bosquilha. Eu voto no Maurício. Se o Caio Vidal fosse um jogador que tivesse, fosse mais assertivo nas finalizações, agora não é só o Caio Vidal não, tá, Paulinho? Todos os jovens que sobem hoje, invariavelmente, têm esse problema de fundamento, né? Eles não treinam, né? Eles não sobem aperfeiçoados na finalização. Mas isso é uma outra tese, dá um seminário isso aí, tá? Caio Vidal é jogador de contra-ataque, né? Não é o caso para o final de semana. É, isso aí. Então, Maurício. Não, eu acho que ele é de contra, eu acho. Ataque não. Ele é contra o ataque, Paulinho. Ele é contra o ataque. É um jogador de contra. Tira o ataque porque o cara não sabe finalizar e é só de contra, então. Meu Deus do céu. O Paulinho tá amargo hoje, né? O Paulinho tá amargo hoje, Paulinho. Calma, eu vou escolher o meu aqui. Assim, ó. Goleiro tem que defender, zagueiro tem que defender também, atacante tem que atacar e fazer gol. Só atacando, só fazer gol, não pode ser atacante, né? Não é a posição dele, mas já que ele tá reclamando tanto, que vai jogar o Bosquilha. Toma aí a camisa, entra lá. Sabe que essa reclamação que o Tiger trouxe aí do Bosquilha, ela não se justifica? Agora, sinceramente, não me tiraria o sono essa reclamação do Bosquilha. Mas não jogou pra isso. Eu não vi nenhum jogo que disse, olha o Bosquilha. Talvez por isso. Não consegue jogar, né? Não tem oportunidades, aí o cara não consegue mostrar. Não tem oportunidade, quantos jogos ele jogou. Quando é que foi que o Bosquilha fez a diferença, queridão? Não conseguiu, Ribeiro. Não, contra o Fortaleza ele entrou bem. No time do Aguirre, que é um time um pouco mais organizado, ele não consegue jogar, o cara não dá chances pra ele. O Inter contra o Fortaleza tomou um vareio de bola, ô Tiger. O que é isso? Ganhou o jogo. Ganhou? Ganhou o jogo. Isso acontece, né? Mas tomou um vareio, ou eu tô mentindo? Não, não. O Fortaleza foi melhor que o Inter naquele jogo. Foi melhor? Não, foi muito melhor. Ah, também não. Calma. Foi melhorzinho, foi um jogo equilibrado. Foi mais competente. Esse Taigo tem uma bandeira, né? Que coisa impressionante, cara. Enfim, né? Cada um. Tá bom. Beleza. Então tá, todo mundo votou. Michele, vota, Michele. Eu vou de Bosquilha. Qual é o teu voto? É que assim, pra mim, cada um deles, Bosquilha e Maurício, eles têm intensidade pra jogar 45 minutos. Então eu jogaria um tempo com o Maurício e um tempo com o Bosquilha. Tá aí. Os dois estão usando o Barba ou o Taigo? O Maurício tá, e o Bosquilha também. Os dois têm barba. Qual é o mais bonito? O Maurício é mais bonito que o Bosquilha. Então eu vou de Maurício. Ah, que barba virou moda agora. É verdade. É impressionante. Então é mais velho, né? Os jovens querem parecer mais velhos, cara. E os velhos querem parecer mais jovens. É isso. É a vida. Eu não tenho mais cabelo e barba. Então pra mim tanto faz. Eu que não tenho cabelo, né, cara? Eu só tenho inveja, né? Mas o quê? Viu? É isso, né? O assunto é meio fraco, né? Nem o Picão quis entrar, né? O Picão não vai falar. Pô, o Picão não quis entrar. Aí é sacanagem. Não, eu acho que tem que jogar o Maurício. Picão, entra, Picão. Hã? Entra. Entrei? Não, mas não em mim. Entrei no debate. Opa. Eu acho que tem que jogar o Maurício. Por quê? Eu acho o Maurício melhor que o Bosquilha. Ah, bom, isso aí... Então tá. Eu quero um argumento que o senhor tem capacidade pra fazê-lo. Não, eu acho que o Maurício, ele é um jogador mais agudo do que o Bosquilha é. Eu acho que, dessa forma, ele tem que jogar pelo lado. Com todo respeito... Eu acho que o Bosquilha vai melhor de segundo volante. Paulinho, olha a delicadeza do Picão. Picão está sendo delicado, está vindo pro jogo com todo o cuidado possível. Mas a realidade é o seguinte, nenhum dos três. Paulinho tem toda a razão. Opção quatro. Não dá pra defender nenhum. Mas daí joga com dez? Não, joga com onze e pede pra um ser expulso. Este foi o trocação. O escolhido. Para a Luber Corretora. Faça seu seguro com quem entende do assunto. Contate pelo WhatsApp. 98-209-5354. Mais de 15 anos de experiência segurando que você tem de mais valioso. Planos de saúde, pet, veículo, casa, empresa, vida. Pensou em seguro? Pensou em Luber? O seguro? Faixa preta? Melhor em campo. Vou votar no Tiger pelas boas argumentações. Obrigado. Eu vou votar na Michelle pela ideia. A Michelle que deu a ideia pro Agui. Um tempo pra cada. Me serve. Eu vou votar em mim mesma. Porque eu gostei muito dos meus argumentos. Acho que foram bem contudentes. Tá bom. Isso aí. Mais alguém vota? Eu vou votar... Vai, vai, vai. Não, eu vou votar em Ribeiro Neto pela paixão na defesa da tese. Obrigado. Boa, boa. Vou votar na Michelle hoje aí. Tá bem. É isso? Picão? Eu voto em ti, Ribeiro. Ah, que legal. Obrigado. Vê o picão. Desculpa, Sérgio. Mas o Ribeiro tava muito empolgado na resposta dele hoje. Quem? O Ribeiro Neto. Mereceu meu voto. Bom desempenho na trocação, né? Fazer o quê? E aí, falta a Michelle. A Michelle já votou? Não votou? Não votei. Vota, Michelle. Eu voto em mim e no Tiger. Ah, voto duplo? Sempre. Nossa. Ah, parabéns. A Michelle é a diferente, vocês notaram? Isso é um... Acabou ganhando o Tiger Jank pelo futebol. Voto duplo. Parabéns, Tiger. Obrigado. Uma medalha pra ti. Deu? Me sabotei. Vai!